Fala queridos, vou jogar aqui um pouquinho de Elden Ring, porque farmar é bom demais Vamos ver aqui esse joguinho Deixar aqui a tela pra vocês Vamos lá Vamos ver se está tudo certo Tudo certo Vamos lá Farmar é bom demais Vamos seguindo aqui um pouquinho Vamos ver Vamos ver Vamos brincar aqui um pouquinho Cabana do artista Vamos ver 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 Voltando Caraca, elas me mataram Caraca, elas me mataram Caraca, elas me mataram Caraca, elas me mataram Olha só se está funcionando normal Ta sim Farmar É bom demais Você está lá? Você está lá? Você está hostage? Continua moью! Você está mudando para nós? Com uh lá. Mas vem lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso aí, gente. Eu tô gravando mais essas gameplays. Tá bem ruim o lance das transmissões. Tchau. 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 Que merda. Ah, é stato de marica. Ah, é isso aí. 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 Ah, é isso. Ah, é isso aí. 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 Ah. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos parar de jogar por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí eu vou subir esses vídeos no canal e vocês comentem, fiquem todos à vontade aí para justamente acompanhar a gente. Vida longa e próspera. Até mais. Tchau, tchau.